Então essa aqui é outra mandaçaia, quer captar a mandaçaia também? Quem gosta da mandaçaia amarela? Minha primeira mandaçaia capturada. Bom dia Carlos, aqui eu tenho uma mandaçaia no barranco, aqui na casa da minha sogra. Está me atacando agora há pouco. Aqui mais uma captura, toda já está aí, você viu, né? A captura já está aí. E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário, Irapitê aqui e bora para mais um vídeo mostrando as enxameações aqui com o meu atrativo. Eu queria estar na mata agora, mas ontem choveu e ia gravar não deu e hoje passou o dia inteiro chovendo. Não sei se o auge está pegando, mas está trovejando e vai voltar chovendo novamente. Nessa madrugada deu 161 milímetros. Foi muita chuva, mas felizmente não teve nenhuma enxurrada, não teve nenhuma destruição aqui no Meliponário. Os enxames estão super bem. As mandaçaias e bugias estão a todo vapor agora, porque estou gravando um finalzinho de tarde, estava esperando para ir para a mata, não consegui, mas eu tenho poucas enxameações, pessoal. Tem gente que comenta, Carlos, vai para a mata, mostra os enxames, mostra as iscas. Não deu tempo, mais uma vez, de colocá-los em os iscas. Estou aqui fazendo as divisões, caixa, produzindo conteúdo, acaba ficando corrido, mas eu tenho alguns enxames para mostrar. Eu tenho duas tubunas, o amandagore preta, mirim e acho que duas ou três jataís. Alguma coisa assim que eu consegui aí. Vou tentar ainda colocar mais em os iscas, porque também está atrasado as enxameações aqui na temporada. Então já fica aqui também um assunto. Quem está pensando em colocar o ninho isca, coloque, pessoal, coloque. Não tem nenhum lugar que eu falo que janeiro, fevereiro não dá para colocar. Dá para colocar mesmo no sul. Por quê? Pode demorar ainda uns três meses para vir o inverno de verdade. Então se ela entrar agora, tem tempo de se envolver e ainda ser transferido para a caixa, ainda ter reserva de mel para o inverno. Então não precisa ter medo, coloque os ninhos iscas lá no inverno, se for o caso, você retira. E toda a questão de enxameação, eu tenho várias aulas já disponíveis aqui no YouTube. Então vou deixar a playlist de confecção do ninho isca, instalação, como instalar, quando retirar, uma das principais dúvidas, como retirar e como transferir. Então playlist disponível aqui na descrição. Não tem desculpa para fazer errado e não conseguir os resultados, mas resultados que dependem, como eu acabei de falar, de questões ambientais e climáticas, mas também da disponibilidade dos enxames na região. Então vocês verão aqui hoje, mandaçaia, mirim, jatai, manda guarim, amarela. Carlos, eu tenho o sonho de pegar mandaçaia na isca, pegar manda guarim amarela na isca. Tá, beleza, mas o sonho para ele se concretizar, tem que ter um enxame na região. Não adianta, pessoal, não adianta. Tem gente que quer comprar atrativo e colocar na cidade e pegar mandaçaia. É possível? Não é impossível. É possível, mas tem que ter um enxame. Na cidade, às vezes, é mais fácil que pode ter enxame de outro criador que não faz manejo, não faz divisões, não é necessário fazer divisão. Então esse enxame vai enxamear e, na maior parte das vezes, ele vai para o ninho isca. Então vou mostrar aqui os resultados. Vale lembrar que hoje, o dia que está saindo esse vídeo, na sexta-feira, dia 4, é o último dia para você adquirir o Meliponicutora na Prática e ganhar o atrativo ou o conjunto de plantas. Então, link na descrição. Então vai fazer parte do Meliponicutora na Prática, o nosso grupo do WhatsApp com os alunos, agora o atrativo de bônus, mais o e-book de construção e confecção das caixas e lembrando que o Meliponicutora na Prática tem 30 dias de garantia. Isso mesmo. Então, se por algum motivo você adquirir e ver que não é para você, basta pedir seu dinheiro de volta. Eu realmente confio no conteúdo, tenho certeza que será fundamental para você dominar a criação das habilidades ativas e ter sucesso no manejo das meninas. Atrativo também que está disponível na minha loja www.meliponagrapitan.com.br. Atrativo, saquinho para isca, termômetro, formão e vários outros produtos para você manejar melhor os seus enxames. No mais é isso, muito obrigado também a todos que mandaram os vídeos. Então tem muita gente que compra o atrativo, consegue os enxames, tem um retorno financeiro, né? Uma enxameação que você consiga, já tem um retorno financeiro, mas acaba não me mandando, ninguém é obrigado, mas agradeço a todos que mandaram. E se você adquiriu o atrativo, conseguiu as enxameações, me manda lá no WhatsApp, eu vou ficar bastante agradecido, você vai me ajudar. A gente vai fazer um vídeo interessante aqui, mostrando várias situações que ocorrem, né? Vocês vão ver vários tipos de ninho isca, manda saia em ninho isca enterrado, manda guarim em ninho isca enterrado, algumas camuflagens diferentes, tipo de fechar os ninho iscas. Então tudo isso vai agregando para o pessoal que está aqui vendo esse vídeo e verão os próximos. Vale lembrar que só de enxameação minha, tem mais de 100 enxameações aqui no canal. Fora as outras de clientes, acho que já passamos aí de 300 enxameações em vídeo aqui no YouTube. Então muita gente pergunta se tem resultado. Se 300 foram gravadas, imagina as que não foram. Então são mais de mil enxameações aí com o meu atrativo que... Carlos, posso comprar próprios de farmácia? Pode, pode comprar para tomar, porque o próprio farmácia, pessoal, no mínimo, vai estar 20 reais os 30ml. 500ml de próprio de farmácia vai ficar nada mais nada menos do que 333 reais. O meu atrativo, 500ml, está 60, mais uma média de frete de 25, 85 reais. Então, de 333 para 85. É realmente uma decisão que não é difícil de ser tomada. Então, aproveitem e bora ver essas enxameações. Aí, quer captar a mandaguaria também? Quem gosta da mandaguaria amarela? Aí. Pô, Carlos, eu sou um cara que faz mais propaganda para você, hein, meu? Tinha que me dar um brinde. Ó, tirei uma tubuna, que eu vou transferir ela, coloquei a isca de novo. Caiu a mandaguaria. Minha primeira mandaçaia capturada. Tá aqui. Elas estão aí dentro. Caiu a isca no chão. Mas eu coloquei elas aí de novo. Elas estão todas aí dentro. Tomara a Deus que dê tudo certinho. Boa tarde, meu querido. Aqueles gatinhos já estão aí de uma poda. Vamos lá. Sua cera, fazendo um grande sucesso. Já foi o terceiro pedaço. Aí fiz uma decoração na minha área aqui com ela. Olha que bonito que ficou. Quer dizer, ela vai ficar aí o resto da vida dela, né? Ou da minha, né? Pode ser que eu vou primeiro, mas tá aí. Vai ficar aí. Legal, né? Vamos lá. Sua cera, fazendo um grande sucesso também. Uma grande turma. Foi tudo agora, essas capturas. Aqui mais uma captura. Toda já tá aí, você viu, né? Só captura aí, já tá aí. Essa aqui também, Carlos. Outra captura. Tá aí a sua cera, fazendo também muito sucesso com elas. Bom dia, galera. Aqui é o Nevão. Hoje eu vou fazer minha primeira transferência. Fazer a transferência do Mabilha já tá aí. Tá aqui há dois meses. Um pouquinho mais de dois meses. Aqui com o material todo. E vamos lá. Vamos lá. E um abraço especial pro Rafael do Espaço Toca, que além de mandar as enxameações, mandou também foto da transferência. E muito legal esse resultado aí da coleta de mel. Então conheçam o trabalho deles. Eles fazem um trabalho muito legal. Vou deixar o site do Espaço Toca aqui na descrição. E aqui, pelo que eu tava vendo, tem uma outra já tá aí. Elas estão dando umas voadas aí. Olha, bom dia, Carlos. Aqui eu tenho uma mandaçaia no barranco. Aqui na casa da minha sogra. Essa daqui é a mirin que eu te falei. Não sei se vai conseguir ver. Mas, ó, tá bem. Essa que eu capturei já passei pra caixinha também. Aqui eu tenho uma jataí. Um bambu. Então, essa aqui é outra mandaçaia, ó. Deixando bem forte. Deu um galão de 10 litros, ó. Coloquei aqui num pé de jabuticaba. Faseada. Essa aqui tá chegando, ó. Será que tem muita abelha aqui? Todas que eu armei peguei aqui. Vê, só vou mostrar pra vocês. Tem uma lá na mangueira, mas não vou nem entrar lá. Mas eu acho que vai dar pra ver daqui, ó. Esse pézinho de jaca aqui tem uma também. Agora eu vou mostrar as tubunas. As tubunas uma perto da outra também, como jataí. Quer ver só? Eu vim aqui. Já tava me atacando aqui. Pessoal bravo, cara. Aqui é uma jataí. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui é uma tubuna. Vamos ver. Tá me atacando agora há pouco aqui, ó. Mostra. Aqui tem outra. Essa aqui é outra. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não deixe de deixar o gostei. Se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.